Tem dor que é pra gente largar sozinho Não dividir o pranto com ninguém Por isso me deixa só desingatinho Só eu sei pra minha dor o que com ele é dor Tem dor que é pra gente largar sozinho Não dividir o pranto com ninguém Por isso me deixa só desingatinho Só eu sei pra minha dor o que com ele é dor O prêmio me rola tão forte no meu posto Você não vai entender nem enxugar Só eu sei onde vem esse discurso E até onde essa dor vai me levar O prêmio me rola tão forte no meu posto E chega até lá Chega até lá O prêmio me rola tão forte no meu posto E chega até lá O prêmio me rola tão forte no meu posto Tem dor que é pra gente largar sozinho Não dividir o pranto com ninguém Por isso me deixa só desingatinho Só eu sei pra minha dor o que com ele é dor O prêmio me rola tão forte no meu posto Queria ter a glória passada Esqueceu que o tempo tem Lugar e hora marcada Chegamos o lugar primeiro E o tempo mais atrás Esperou sentado e pensou Finalmente já veio nossa O prêmio me rola tão forte no meu posto Tempoiche, é, 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 é e Tempochi, é, é Tempochi, tempochi, é, é, é Tempochi, é, 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 é inoxしょう O amor que eu sonhei Dos meus tempos de menino Porém menino sonha demais Menino sonha uma coisa A gente cresce e não tem de amar Todo menino é um homem Eu também já fui ele Mas tá Sempre que ele é um homem Todo menino é um homem Eu também já fui ele Mais um homem 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 Boa noite, não é bom.